Olha o Paulo na primeira do dia Estreando a camisa da sorte da King Ah, tá podre Ih, só vale embarcado Deixa pra outra agora Agora o Paulo tirou o dedo Essa contabiliza Aí, ó, o Paulo no dublê Uma já deu a cara aqui, outra já deu a cara lá Ó, o nosso amigo vai ajudar o Paulo lá Uma tá embarcada, quer ver embarcar a outra, Paulo? Se não embarcar, não conta Aê, agora conta duas Falou O Paulo no dublê Ah, não, mais uma Tá muito guloso Pegou três de uma vez só Aí sim, hein Só vendo pra acreditar Olha essa O Paulo tá virando a lenda do Vale Verde na Tilapia Mais um dublê De manhã foi um triplê Uma embarcada Escapou 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 O Paulo tá virando a lenda do Vale Verde na Tilapia